Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, né? O Renia Cis aqui com ela, né? A camisa mais bonita aí. Na verdade, né? Reeleita, né? Essa camisa aqui foi reeleita a mais bonita. Inclusive, em homenagem aos nossos rivais aí, né? Os recalcados da Curuzu. Aqui, ó, 33 pra vocês. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco também sobre essa eleição dessas camisas. Eu quero dar minha opinião um pouco aqui sobre isso. Também quero falar aí sobre a tabela do futebol feminino, as leões. Vamos estrear também no Brasileirão Série C. A gente já sabe o adversário, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Vamos conversar sobre o Anos Paraíba, né? Que finalmente tá no BID. Vai poder atuar aí também com a camisa do Clube do Remo. Tudo isso e muito mais aqui no Legado. Só peço pra você, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho pra receber nossas notificações. Chegando aí na marca de 33 mil inscritos. Quatro camisas do Clube do Remo, como essa aqui. Que eu tô usando a nova dessa temporada pra vocês, tá bom? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não baixou o seu aplicativo aí, o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. É só você baixar ele aí. Vai ficar o link aí no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Você clica aí, baixa, você tem um conglomerado de informações. Por exemplo, bem interessante, hein? Eu já acompanhei o jogo da seleção. Não pude acompanhar em casa, eu acompanhei pelo OneFootball, cara. Ficou me dando aí as notificações dos gols. Aplicativo muito top, galera. Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba aí, tá? Inclusive, a hora que sai o gol, OneFootball te notifica. Então, clica aí, baixa o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, tá? Então, sem mais delongas, meus amigos, bora pro vídeo. Bem, galera, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa camisa aqui, primeiramente, né? Porque teve aí uma recopa das camisas contra aquela do rival. Pelo amor de Deus, né, cara? Comparar aquela bosta com essa aqui é sacanagem, é no mínimo, né? É no mínimo. Essa camisa aqui da capa, né? Da época da capa. Eu não tenho problema nenhum de falar aqui dos fornecedores antigos do Remo. Eu tenho camisa da Umbro, tenho camisa da capa, da Top. Então, eu não tenho problema nenhum em falar aqui dos fornecedores. Até porque eu não recebo dinheiro de nenhum, viu, Volt? Se quiser patrocinar o legado, é só entrar em contato lá no Instagram. Mas é o seguinte. Essa camisa aqui da capa, na época, até o pano, a textura da camisa, ela foi feita de uma maneira que eu posso até falar. Uma das camisas mais bonitas do Remo nos últimos tempos aqui, essa camisa aqui. A outra também, que veio logo em seguida e substituiu. Não sei se você lembra, em homenagem a 115 anos do clube do Remo, né? A camisa lá, que tinha até uma gola, eu também tenho também, que ela tem até uma gola branca aqui, né? Uma gola polo branca aqui, que foi inclusive a camisa do Acesso, que também foi muito linda aquela camisa, né? E aí a capa, depois, fez uma camisa, né? Que foi a camisa ali, derradeira, que não foi tão boa, principalmente o pano, né? Na última camisa, que eu também tenho ela. Mas, sobre essa camisa aqui, não tem nem o que falar, né, cara? Camisa linda pra caramba. Foi reeleita aí na Recopa, né? Já que os mucurentos gostam aí, né? De se vangloriar, né? Porque... Não, porque a camisa foi mais bonita dessa temporada, né? Aquilo... Tá aqui agora, né? Ganhou e reganhou de novo. Camisa linda. Espetacular as camisas aqui do clube do Remo. Essa aqui também, galera, a nova dessa temporada, é linda, cara. É muito linda essa camisa, velho. Meu Deus do céu. Eu, quando eu vi ela, já achei ela bonita, né? Pelas fotos. Mas o pano, a textura da camisa, alguns detalhes que tem na camisa também. É uma camisa linda. Outro dia eu faço um vídeo aqui mostrando alguns detalhes dela pra você também, tá bom? Bora lá, né? Bora falar um pouquinho agora sobre as leoas. Porque elas vão estrear aí no futebol do Campeonato Brasileiro da Série C. Elas também estão na Série C. E vai ser dois confrontos de mata-mata agora em junho. Elas vão enfrentar o Ipiranga da Mapá no Zeirão. Lá em Macapá, o primeiro jogo vai ser no dia 11 de junho, tá? Isso aí. É no grupo 14, o jogo 14, né? E no Bainão, elas enfrentam o Ipiranga, né? No jogo de volta. Então, são dois jogos aí, mata-mata do Brasileirão Série C. Onde as leoas vão representar aí o futebol paraense, né? Inclusive o clube do Remo. Boa sorte pras meninas. O Remo fez algumas contratações aí pro seu plantel, que vai disputar essa temporada. Espero muito que as meninas aí façam bonito, né? E consigam o tão sonhado acesso pra Série B. Já pensou, cara? Remo subindo no futebol masculino. Subindo no futebol feminino. Cara, seria algo... Não tem nem palavras, né? Nem palavras, porque seria maravilhoso se isso acontecesse. Boa sorte pras meninas aí. A gente vai ficar acompanhando aqui no Legado. Notícias aqui do futebol delas aqui. A gente vai trazer pra vocês também, tá bom? Antes da gente falar do Anderson Paraíba, galera. Eu quero deixar aquele recadinho aqui da Bet Nacional pra vocês. Se você não se cadastrou na Bet Nacional, você tá perdendo a chance de ganhar o dinheirinho. Eu já postei com o Neymar lá, o carequinha Neymar, né? O menino Neymar, pé inchado, ia fazer gol. Fez dois gols, né? Postei lá no Neymar, ganhei o dinheirinho no jogo da seleção. Se você também quer apostar também, fazer apostas aí nos campeonatos, você pode até apostar no jogador que vai fazer gol, meu amigo. É isso aí. Então clica aí, tá? Bet Nacional, nossa parceira aqui no canal. Você faz apostas nos campeonatos brasileiros, Série A, B, C e D. Tá acontecendo as ligas das nações aí, os amistosos também, das seleções. Você pode também fazer sua fézinha também nesses jogos, tá? Clica aí, Bet Nacional. Primeiro comentário fixado aí, se cadastra, tá bom? Lembrando também que esse vídeo aqui é potenciado pelo Gabriel, tá? Se você não contratou seu pacote de TV ainda, chama o Gabriel no WhatsApp. O telefone dele vai ficar aí na tela pra você, tá? Chama ele aí. Esclareça as suas dúvidas que você tem com ele a respeito da TV Box, tá? Tenho certeza que você vai gostar pra caramba, porque é bem prático. Pra quem é inscrito no canal, aí 30 reais, tá? Na TV e 25 no celular, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do Paraíba, né? Porque o Paraíba foi apresentado oficialmente hoje na cabine de imprensa do Bainão. Falou, né? Sobre a expectativa dele, da estreia dele no Clube do Remo. Todo aquele bafafá que a gente já sabe, né? Quando um jogador é apresentado. Mas o que é mais interessante é que hoje também saiu o nome do Paraíba no BID. Então, Anderson Paraíba está apto pra atuar com a camisa do Remo, né? Na segunda-feira contra o Campinense. É um jogador que eu acho que, se se comportar bem nos treinamentos, tem condições de ser titular. Até porque o Eric Flores também está voltando. Tem também o Jean-Patrick voltando. Lembrando que o último jogo a gente jogou sem meia, né, cara? A gente viu o grande problema que o Remo teve ali de criação no meio-campo. Porque, principalmente no primeiro tempo, quando o Marlon recebia a bola e dava os lançamentos de peladeiro dele lá pra frente pra ninguém, pro amigo imaginário dele, a gente viu muito que o Remo sentiu muito essa carência, né? E agora com a chegada do Paraíba, a volta do Jean-Patrick, a volta do Flores, né, que estava preso lá. É uma questão também que a gente tem que observar aí com bastante carinho. Porque é uma posição que ainda não temos o jogador titular, né? Nem o G2, o Chinelinho, né, que foi lá pro poderosíssimo brasiliense disputar a Série D, ele também não era esse cara também com unanimidade, né? E não era aquele cara também que, não, o G2 resolve o nosso meio-campo. Às vezes ele fazia alguns jogos interessantes, é verdade, mas os últimos jogos do G2 mesmo, só Deus na causa, né? Mas boa sorte aí pro Paraíba, mais uma vez. Espero que ele honre bastante aí o Manta Azulino, né? É um jogador que eu, particularmente, aí tenho uma expectativa muito boa por ele. Até porque a forma como ele saiu do Botafogo, o Botafogo não queria liberar o Paraíba. Era um jogador importante pro plantel do Botafogo da Paraíba. Então, e o Botafogo da Paraíba tá nas primeiras colocações do campeonato, né? Então é um jogador que a gente também tem que observar. É aquilo, né? Não é que quer dizer que o Paraíba vai estrear como a Albano estreou, por exemplo, metendo gol, jogando bem. Tomara que ele faça isso, né? Tomara que ele já dê um cartão de visitas pra gente. Mas temos que ter um pouco de paciência que o jogador chegou agora também. Então foi uma expectativa muito grande também pra chegada desse jogador aí. Galera, ontem eu fiz o vídeo aqui e falei sobre o Pimentinha, né? Que é um jogador aí que poderia estar no radar do clube do Remo. Principalmente ali nessa questão do Ronald que se machucou e tá fora da temporada. E o Remo já confirmou mesmo que está atrás de um atacante. O Remo tá no mercado atrás de um ponta. O cara veloz, o cara de velocidade que vai vir justamente ser titular no time do Remo, né? A gente sabe, né, que tem alguns jogadores aí na Série C, na Série C, na Série D. Principalmente na Série D, né? Porque se a gente for olhar mesmo Série B, tá difícil. Se a gente for olhar Série A, tá impossível, né? Muito impossível um jogador da Série A vir pro Remo. Da Série B, difícil também pra caramba. Da própria Série C também vai ser muito difícil o Remo. Então o Remo vai ter que ir na Série D atrás de um atacante. Ou trazer, como alguns torcedores deram a ideia, né? Trazer um cara aí da base do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians. Isso é um jogador sub-23 ali que tá encostado por ali, né? Só que é o seguinte. Você traz um garoto desse aí, uma base dessa aí. E aí acontece com o moleque que nem aconteceu com o Igor Moraes, por exemplo. Que a gente nem sabe se o cara é um pé de rato, se o cara é um bonecão de posto. A gente nem sabe porque o cara nem entra em campo. O garoto aí, o Igor Moraes, a gente nem viu entrar em campo, velho. Então, e oportunidade não faltou, né? Porque o Kevin vem mal. O Marlon não vem com toda essa confiança. O Daniel Felipe é o cara mais regular ali, mas pra mim é um Fredson lúcido. Essa que é a verdade, é um Fredson que não é doido. Aí nós temos o Everton Senna que tá mais no DM do que jogando. E aí o garoto não tem nem oportunidade. Muito do treinador que não dá oportunidade pra ele. Ele vem treinando normalmente o Igor Moraes, mas é por opção do próprio Bonamigo que ele não entra em campo. E aí você traz um atacante, um jogador de velocidade, né? Um jogador ali de um Flamengo, de um São Paulo, de um Corinthians, até mesmo de um Coritiba, né? De um Havaí, um jogador que tá ali encostado ali, né? Mas é aquilo, como eu tô falando pra você. Não adianta você trazer o cara pro cara vir passear em Belém, cara. Não adianta, mas a gente deixa o cara pra lá, né? E aí, muita gente também perguntou sobre o Raul, né? Que é um jogador que o Remo contratou aí junto ao Cuiabá. E aí o Raul não vem tendo tantas oportunidades, mas ele foi relacionado nos últimos jogos do Remo. Ele vem sendo relacionado. O jogo lá em que o Remo perdeu pro Ipiranga, por exemplo, ele foi relacionado pro jogo. Então, também é a opção do Bonamigo. O Raul é um jogador, na minha opinião, mais estilo pimpão. Não é um cara que usa tanta velocidade. Mas pode também fazer essa função pelas beiradas do campo, até porque ele é um cara que tem um bom drible também. Mas teve poucas oportunidades também. A gente vem falando sobre isso. O Eric Flores também pode fazer essa função. Já fez, mas eu não gosto dele jogado aberto, assim como ponta. Na minha opinião, é um jogador que não consegue render nessa posição. O Paraíba é um cara também de velocidade, mas não é esse cara. É mais meia do que atacante. Então, o Remo vai ter que ir no mercado mesmo, atrás de um atacante. O problema é achar um cara disponível pra vir jogar a Série C, justamente porque, né, a gente sabe que o mercado aí tá praticamente fechado. Mas qualquer informação nova aí sobre isso, a gente traz aqui pra vocês, não se preocupe, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.